E aí galera, no vídeo de hoje, ó, vou mostrar marcando duas vacas leiteiras minhas aí, ó Vou mostrar ela aí pra vocês, ó Novas vacas deções leiteiras Aí eu vou iniciar esse vídeo aqui pra vocês, ó, com babalu, ó Vocês viram que eu dei uma sumida aí nos vídeos com ela Mas aí eu tô montada nela aqui pra mostrar pra vocês, ó Bicha tá mansinha, mansinha, ó Tô montada até no pelo É, vinha tá show, galera É isso aí, mostrei aqui só pra vocês verem como ela tá Quem não tem muito conteúdo mais pra eu mostrar com ela Aí vocês viram aí, ó, a bichinha tá show mesmo Então é isso aí Vou pegar o gado ali, vou montar nela, só que eu vou colocar o arreio E vou mostrar marcando elas aí Duas vacas leiteiras Lembrando que vou deixar aqui na descrição o canal de Fernanda Ela começou agora no YouTube, tá postando vídeo aí Então vocês não se esqueçam de ir lá, dar aquela força Vou deixar o canal dela aqui na descrição, o link do canal dela O link do canal Xingu Russo também vai tá aqui E os nossos Instagrams Então vocês vão lá, dá uma força pra Fernanda E segue a gente lá no Instagram Ó, a bolsinha aqui tá sentindo Aí galera, uma das minhas vacas é essa, ó Outra, a garota Tá do lado de lá E essa aqui é a casa grande Ela era de pai, ela é até a mãe da minha vaca De Fernanda, a princesa Aí agora ela é minha Aí eu vou tá marcando ela E hoje eu vou colocar essa pomadazinha aqui no peito dela, ó Porque como ela partou da minha Aí tá desleitando todo dia Aí um dos peitos dela tá saindo um leite meio coalhado, véi Aí pra não perder o leite tem que pegar e aplicar essa pasta Eu vou tapeando ela aqui e vou aplicar nela pra não perder o peito dela E aí Tchau, tchau. o leite dela tá bem ralinho é esse feito aqui ó ele sai tipo um leite velho coalhado aí aqui ó se não cuidar se não colocar o remédio aqui apropriado acaba perdendo o leite ou perdendo o peito tirar daqui e hoje de manhã eu deleitei ela já aí só esse peito mesmo os outros tá saindo normal não é bem de leite mas ela é bem ralinho e esse tá saindo essa esse líquido aí não é só que tem coisa até deixou mais de sair porque de manhã já tirei um bocado ó e aí ó fia no buraquinho e aplica e vai subindo com ele aqui ó ele vem mais para cima aqui do ombro dela aí amanhã eu pegue e tira o leite aí você já vê a a diferença e aqui pai sempre tem esse cuidado da parta mas continua de leitando que para não perder o leite ou o peito da vaca né e aí e aí eu não tinha feito aqui o procedimento amanhã é só de leite ela de novo daqui um dia já pode soltar por parte já não não produz mas Bem massinha, galera, essa leitinha Boa ainda Dá 30 litros de leite Dá, exagero e tudo 30 não dá, não, mas quando ela tá parecida Dá 12, 10, pra dizer que não ouvi Solta ela aqui pra gente poder marcar Olha aí, galera, vou aplicar aqui o vermisco na minha vaca A nuvilinha eu não vou aplicar, não, porque Ela tem cria, aí, ou fala que não é bom aplicar não Porque às vezes pode misturar botar Eu vou aplicar aqui só na vaca Fica um vermisco aqui, ó Porque como a parte toda de serra agora Logo em ela desenrola, engorda Fica bonita É só esperar um pouquinho A marca tá esquentando ali pra gente marcar elas Esse vermisco que eu usei, ó Isso aqui O vermisco que eu usei, ó É isso aqui, ó O pernone, inclusive, deu até nas dela Entendem? Nas dela, não, nas dela Feito um vídeo mostrando também O mesmo vermisco Eu fiz na minha vaca aqui também Na casa grande E aí, me borrou tudo E aí, galera, deu uma borradinha aí, mãe Passa o negócio logo Passa o óleo aqui pra não Vou ficar sentando o moço, né? Perdoa o meu pincelzinho Porque você não acorda, né? E aí, me borrou tudo E aí, me borrou tudo Marcar de lado aí, né? Marcar de lado Ficou bom, galera A primeira dessa aqui ficou De primeira foi Prontinho, galera Marquei Nasceu o remédinho de moça Prontinho Deixa eu dar aqui Deixei pra cá Porque ela vai pra um lote E A outra leiteira que tá ali Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Deixa o like E até o próximo vídeo Trabalha, funcionário Eita Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau